E para mais essa semana que se inicia, primeiramente, agradeça a Deus a todas as bênçãos que recebemos e que passamos a usar da melhor forma a nossa sabedoria. Que saibamos viver com prudência, que saibamos refletir antes de cada atitude a ser tomada. Que saibamos encarar as adversidades como um desafio a ser vencido. Que saibamos tirar proveito de tudo para o nosso aprendizado. Que saibamos ser paz, ser amor que cura. Que saibamos ser gente de coração bondoso. Que saibamos ser felizes. Pois a felicidade nasce do bem que espalhamos. Que passemos a nos orgulhar das nossas cicatrizes. Porque elas, elas são a confirmação de que as feridas sararam. E elas, as cicatrizes, são as marcas de superação que só um verdadeiro guerreiro possui. E que mantenhamos sempre a fé em Deus e a confiança no Mestre Jesus. Que nosso dia seja abençoado por Deus e com a proteção de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um despertar. Tenha uma excelente manhã, tarde e noite.